Vocês conhecem João Rojas, meia equatoriano, jogou a Copa de 14 pela seleção do país dele, o Equador, estava no Tadjeres de Córdoba da Argentina, é o novo reforço do São Paulo Futebol Clube. Rojas, meia, meia, meia. Pode vir pro lugar do Coiva, né, que joga por ali. É, então, o São Paulo tem um mercado sul-americano muito aquecido, o Lugano, né, ajudou a contratação do Carneiro, por exemplo. O Aguirre, né, também. É, o Aguirre, então o São Paulo deve estar apostando aí na contratação de mais estrangeiros por isso aí.